Bola na direção do Gunn, Luan Pérez subiu o Gunn também, olha a sobra, Sornosa, Jefferson sensacional, lembrando o grande Jefferson. Passou o Raul Prata, chegou para ele, para o cruzamento, rolou para trás, Gabriel Marloni, Gatito! Defesaça do goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes! E segue o lance, Marloni tentou o chute, explodiu em cima do Brenner, Gatito! Gatito, depois do desvio do Brenner, Gatito. Pode até bater daí, a inversão, a bola foi curta, Vitor Ferraz no meio, bola no travessão, E o Roberto duas vezes, Saulo! Incrível! Santos, veja o chute do Vitor Ferraz, e o Roberto vem atrás da linha da bola, no rebote, e com o pé direito, Saulo evita o gol. Caralho já está na meia lua, Hudson carregou, não dá para chutar, toca no Juscelay, Juscelay tentou arrumar para o Rogas, entregou para o Hudson, me empolgou, voltou no Rogas, bateu, salva, Saulo, Diego Souza, Saulo é espetacular! Milagre do Nilton Santos! Rogas, Saulo, agora, que é isso? Tem cruzamento na direção do Cuesta, o toque de cabeça, Gatito chegou! Defesaça de Gatito Fernandes! Passou no cruzamento, bola para o Gatito Fernandes, olha a chance do gol, faz milagre com o Gatito! O milagre de São Gatito! O Gatito zou, perdireito, vai ver o gol do empate! E aqui, Sancho, balança, leva o Santos, que foi, que foi, que foi, o jogo bem, o jogo mal, o Santos exagerou aquele gol ali, mas foi com um coração bom, gigante, e o Gatito! Olha a defesa! O Léo fez o que dava pra fazer, e o Gatito, o que precisava fazer! Bom, os jogos vão acabando, os jogos das quatro da tarde, o... Tchau, tchau.